Olá pessoal, eu estou com a novíssima atualização do Windows 10. Esta nova versão vem com o nome de Windows 10 para criadores e vem com algumas modificações. Vamos aqui abrir as configurações para a gente dar uma olhada. Se você não tem o ícone das configurações na sua área de trabalho, então você vem até a barra de tarefa que fica no rodapé da sua área de trabalho clica nessa badeirinha que é o menu iniciar. Basta você posicionar o ponteiro do mouse sobre ela e dar apenas um clique com o botão direito do mouse então você consegue achar as configurações. Feito isso, basta você dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre as configurações que vai abrir o painel das configurações. Perfeito? Aqui nas configurações, pessoal, vocês viram que ela veio com o tópico para jogos. Para quem gosta de jogos, eles reuniram jogos em um único local, ou melhor, algumas configurações de jogos em um único local. Para quem gosta de jogo, muito interessante esse tópico. E também ela veio com a aparência agora na anterior, a cor era azul. Nessa nova versão a cor é vermelha, mas isso fica a seu critério. Você pode estar colocando a cor que te agradar. Perfeito, pessoal? É muito simples fazer as configurações da personalização e fica a critério a gosto de cada um. Aqui no tópico da atualização e segurança, eles também vieram com as modificações muito interessantes. Vamos abrir aqui a atualização e segurança. Esse tópico da atualização e segurança, na parte do antivírus, eles conseguiram criar uma forma de reunir todos os aplicativos em um único local que passou a chamar de central de segurança. Vamos abrir, basta dar um clique. Aberto aqui a gente vem em Windows Defender. E a gente vai estar abrindo o Windows Defender para a gente ver a central de segurança. Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Aqui, pessoal, vocês viram aqui? Vamos dar uma olhada aqui. O Windows Defender antivírus protege seu computador contra vírus, spyware e outros softwares mal intencionados. Abra a central de segurança do Windows Defender para usá-lo. Como eu disse, pessoal, eles criaram aqui a central de segurança do Windows Defender. Ou seja, eles conseguiram reunir todas as ferramentas de segurança em um único local. Vamos abrir? Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse. E a gente abre a central de segurança do Windows Defender. Então, pessoal, eles conseguiram reunir aqui o antivírus. Se você clicar, você pode estar fazendo as configurações. Isso eu vou fazer em outras aulas. Só estou dando uma... Mostrando, assim, geralzão mesmo, mais ou menos, né? E tal. Não vai dar para mostrar tudo também. Depois, em outros vídeos, eu vou fazendo as configurações de cada parte. Então, também aqui, desempenho, integridade do dispositivo. Qualquer erro que tiver no dispositivo, se o seu sistema estiver configurado corretamente, então ele vai te avisar. Conseguiram colocar aqui também o firewall, né? Que é a proteção contra hackers, né? Aqui também. Então, vocês percebem que o antivírus e o firewall estão tudo junto. Também colocaram aqui controle de aplicativos e do navegador, que é o Smart Screen, né? Também. Que te protege quando você está navegando e te avisa e te ajuda muito. É muito importante, pessoal. E também aqui o controle da família. Você pode estar acessando isso aqui para fazer o controle da família, né? Proteção. Crianças também, para não acessar certas coisas. Fica a gosto de cada um. Pessoal, então, aqui eu mostrei essa parte da central de segurança e também das configurações. É muito importante, pessoal, você configurar o seu sistema todo corretamente. Vai assistindo aí os meus vídeos no meu canal do YouTube, onde eu vou explicar, né, como configurar as ferramentas. Perfeito, pessoal? Também, pessoal, nessa nova versão, eles também criaram um aplicativo chamado Point, né? 3D. Onde você pode estar fazendo os seus objetos, os seus desenhos e ter essa vantagem de tê-los no formato de 3D. E também tem outras configurações e muitas coisas também diferentes. E o sistema é um sistema rápido. Eles ainda estão em trabalho de adaptação em muitos computadores. Mas eu creio que será uma novidade muito boa, está sendo uma novidade muito boa para nós. Espero que reunir todos esses aplicativos de segurança em um único local seja realmente o esperado e que realmente venha trazer o resultado que nós esperamos, né, pessoal? Mas qualquer coisa que talvez dê algum problema, né, esse tipo de reunião entre esses aplicativos, eles também vão poder ver, né, e também trazer a solução para todos. Mas espero que essa nova versão venha trazer o que eles realmente planejam, que é a segurança e desempenho do computador. Pessoal, eu só dei uma pinceladinha aqui só para mostrar para vocês mais ou menos, algumas coisinhas só, mas depois eu vou estar fazendo as configurações em vários vídeos aí, explicando, né, passo a passo como configurou o computador. Vai assistindo os meus vídeos aí, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe os meus vídeos e fiquem com Deus e até o próximo.